Olá, no dia 20 de junho, terça-feira, às 16 horas, haverá uma conferência com o tema Saúde e Economia, como conciliar. Será na Academia Brasileira de Letras. Participarão os economistas Edmar Baixa e Armínio Fraga. E eu participarei também, Drauzio Varela. Será na Academia Brasileira de Letras, Teatro Raimundo Magalhães Júnior, terça-feira, dia 20, às 16 horas. Até lá!